Pois é, a gente tá aqui na Good Good, pelo nome você já viu, tudo é muito good mesmo. Tem umas roupas legais, um super presente pra tua mãe, pra você, pro teu... Ah, pra todo mundo. Vem cá que os preços estão super bons. Aqui, você tá vendo, são blusões da Omino, tá? Super felpados. Quanto vai sair um desse, Marcos? 4.590. 4.590 em todas essas cores que você tá vendo. E pra combinar, você vai ter a calça também super felpada. Aqui vai sair quanto? 4.590. 4.590 da Omino, hein? Coisa de qualidade. Esse conjunto aqui também é da Omino e é felpado. Vai sair quanto? 9.900. 9.900 o conjunto em essas cores e em muitas outras. Agora atenção você que está apaixonado, maridinho, namoradinho. Você tem namorada? Sim. Daria um desse pra ela? Não. Gente, ele não daria. Vai ver que ele tem vergonha, mas não faz mal. Olha, você daria pro seu namorado com certeza. Pra sua namorada. Seu namorado não vai usar isso, olha. Conjuntinhos da Valiseia, por quanto? 3. Ele perdeu o brumo total. 3.900. Tem uns lindos, 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 ó. Tá vendo? Tem preto, você quer mais sensual. Olha esse branco, que luxo. 3.900, é isso? Vários conjuntos. Ó, não é porque o Marcos não dá pra namorada dele que você não vai dar pra sua mulher. Viu, meu maridinho? Pode dar pra mim que eu quero. Aqui, olha. Camisolas, hein? Vol de algodão? É. Vol de algodão. Camisola e o peinoar. Conjuntinho vai sair quanto, Marcos? 3.990. 3.990. Olha, tem várias. Olha que bonitinha essa. 3.990. Você vai dormir muito bem vestida e gastando muito pouco. Então, anota. Good Good Domingo, aberta das 9 às 18. Promoção até sábado que vem, Praça Silvio Romero, 190, no Tatuapé e Rua da Moca, 2275, telefone 291-6345. Essas flores você dá pra sua namorada? Dou. Ai, tá vendo? Ele não é tão mal assim. Good Good.